Olá pessoal, nós estamos aqui na Regino Veículos, esse aqui é o Reinaldo que vai me dar uma força que nós vamos vender. Quantos carros tem mais ou menos, Reinaldo? Tem uns 150 carros no estoque. Uma frotinha, tem mais ou menos uns 150 automóveis. Não sei se o pátio da fábrica tem tanto. Bom, tem bastante carro aqui na Regino Veículos e tem, olha, vamos bater um papo agora a longo, hein? Se prepare em casa que você vai comprar automóvel da linha Chevrolet num preço excelente. Olha, eu não vou falar o preço, qual é o preço em si, eu não vou dizer custa tanto, mas eu com certeza vou dizer para você, porque o Reinaldo está me garantindo, é sem dúvida nenhuma o melhor negócio desse fim de semana em automóvel da linha Chevrolet, certo? Certo. Então, primeiro deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Cabo Jocelém da Silva e toda a equipe dele que comanda o radar da Trabalhadores Alientes de Cumbica. Ele me pegou, obviamente, sem excesso de velocidade, me deu uma multa legal, mas ele é nota 10. É gozado você está falando, tomou uma multa e ainda está agradecendo, não é não. Educação dele, educação habitual da Polícia Rodoviária. Continua, nota 10, parabéns. Parabéns a todo o comando da Polícia Rodoviária dessa região, especial para o Cabo Jocelém da Silva e a equipe dele do radar. Vê se não me multa da próxima vez que eu vou mais devagar. Só por causa disso, para a equipe dele e ele, desconto especial no Cabo da linha Chevrolet. Olha, Jocelém, você e toda a sua turma, aí um desconto especial aqui na Regino Veículos. Agora, o negócio é o seguinte, o papo é com você em casa. Você está com um automóvel 90, 91, não tem problema, um automóvel 80, 71. O Reinaldo estava me contando agora há pouco que ele vai fazer qualquer negócio com vocês aí de casa. Me explica melhor isso. Qualquer negócio. Eu quero trazer o cliente aqui, ele vem aqui, senta na mesa com o vendedor, comigo. Nós vamos trocar uma ideia e que ele tem sentido para o carro. Olha, tudo aquilo que a gente já mostrou em outras concessionárias, se a gente aceita som, essas coisas, aqui não vai valer. Ele vai aceitar linhas de telefone, tá? Mas ele vai avaliar muito bem o seu automóvel. Por exemplo, ele estava me dizendo agora que se você tiver um Monza 91, como esse daqui, esse aqui é 92, ó, certo? Mas se ele tiver um 91, está com 50 mil quilômetros, não importa. Mas está tudo funcionando, pode valer 35 milhões de cruzeiros, seu Monza, não pode? É uma bela avaliação. E você leva um zero por 42. Estou certo? Zerinho. Quer ver outra coisa que ninguém tem, que ele está dando também? Olha aqui, ó. Essa é a Concast. É uma D20 Concast, é uma série nova. São só 1.500 picapes dessas. Já vem com roda, ar-condicionado, direção hidráulica, um motor de última geração. Como é que chama esse motor? Maxion. Um Maxion de última geração. Que equipa esses carros agora com menos vibração, mais desempenho, mais velocidade. Tem a opção turbo também. Quer dizer, você vem aqui, senta e fecha o negócio com esse carro. Ele também está abaixo da tabela. Você vai gozar dos 22% que o governo liberou. E mais alguma coisa. E mais alguma coisa ainda que eles estão precisando vender. Inclusive, ele estava me falando agora que é o seguinte. O dinheiro seu sai da sua mão, nem vai para a mão deles. Vai para a fábrica direto para pagar um monte de coisa que tem que pagar. Tem caminhão também, olha lá. Olha os meninos brincando lá de caminhão. Está vendo? Tem caminhão também. Com desconto, é? Com desconto. Dá uma olhada. Tem mais coisa para cá. Tem caravan. Tem picape também, que não precisa ser a Conquestra. Tem Monza. Tem Cadete. Vai falando que tem Cadete. Toda a linha Chevrolet, sem exceção. Tem Opala. Opala, Diplomata, Comodoro, Caravan, Caravan, Ambulância. Tem o Cadete Conversível. Cadete Conversível. Toda a linha Chevrolet, sem exceção. Tem a Ambulância Pronta já. Ambulância Pronta. Branquinha, pintada. Prefeituras do interior. Precisou de ambulância? Tem ambulância aqui. É a própria empresa. Assim que eu gosto. Vem cá, agora tem mais carro. Vem cá. É, ali é uma ambulância ali. Olha lá. Olha onde está a ambulância. Olha lá, aqui. Olha a tampinha vermelha do teto dela. Zerinho, moleza. Quanto custa uma ambulância? Mais ou menos. Lá um chute. A ambulância tem IP reduzido. Ela vai ficar na faixa de 27 milhões, mais ou menos. Prontinha. Prontinha. Já com os descontos e tudo? Já com os descontos e tudo, inclusive a maca. Inclusive a maca? Inclusive a maca. Está aí, olha. Você compra uma ambulância, é bem barato, e sai passando de ambulância. Olha um cadetinho conversível, olha lá. Correndo lá. Deixa ele passar para lá. Olha lá. Um cadetinho desse aí, com todos os descontos e tal. Quanto é que está, mais ou menos? Na faixa de 57, 58 milhões. É? Completo. Com ar-condicionado, teto solar. Teto solar como? É conversível. É ar-condicionado, direção hidráulica, toca-pita, tudo. Com tudo. Tá, ainda paga bem no automóvel. E se não for da linha Chevrolet o meu automóvel, se for Volkswagen? Continuamos estreitando o relacionamento entre o usado e o novo. Certo. O pessoal está anunciando por aí que encurtou o caminho. Nós encurtamos ainda mais o caminho. Se eu tiver um Gol, você pega o meu Gol. Pega na mesma variante da rede autorizada Volkswagen, Fiat, qualquer negócio. O que paga um concessionário-Volk, você paga. Eu pago aqui. É isso mesmo? Eu pago aqui. Quer falar mais alguma coisa? Porque é legal fazer negócio assim. Eu acho que o cliente tem que sentir que realmente nós estamos aqui abertos para qualquer tipo de negociação. Óbvio que dentro dos seus parâmetros. Tá bom. Ele vem aqui, senta, conversa, faz oferta. Você vai estar aí, Sinti Samara? Vamos estar aqui. Você está aí? Estou aqui. Então é o seguinte, quem vai atender você provavelmente não vai ser o Reinaldo, porque ele está... Mas eu estou rodando. Ele está rodando, mas qualquer chabu. Fala, me chama o Reinaldo, faz favor. Aí vem o Reinaldo, aparece ele. Doutor Reinaldo entra em ação. E aí não tem problema, porque ele vai resolver mesmo. Outra coisa. As pessoas trazem o carro usado, tal, não sei o quê. Quer uma avaliação especial. Quer que o teto solar, sendo original, seja levado em consideração como uma coisa positiva. Ele colocou um som Pioneer lá. Não quer tirar? Ele quer que avalie bem o som Pioneer. Vocês vão caprichar na avaliação? Fica tranquilo. Nosso avaliador já está avisado para que ele valorize ao máximo o ego do cliente em relação ao seu carro usado e o próprio carro usado em si, que se estando bem tratado... O negócio é fazer dinheiro. Não importa que seja uma diferença pequena entre um carro usado e um carro zero, ou todo o carro zero, ou não importa. Você vem aqui e compra o seu carro que você vai gostar, mesmo porque a Regina é de amigos. A família Regina, nota 10. Pode vir falar aqui. E ele é nota 11. Vem aqui. Telefone, 814-1000. 814-1000. Telefone é moleza. Endereço é? Rua Quitanduba, 400, altura do 1.700 da Francisco Morato. Você pega Francisco Morato, quando chegar na altura do número 1.000 e... 1.700. Você tem uma travessinha que é a Quitanduba, número 400. No finzinho da rua, está bem sinalizado. Você vai procurar a Regina Uber. Isso vai ficar aberto sábado, domingo de Páscoa, segunda que não é feriado, vai virar feriado, terça que é feriado eles vão abrir também, e direto. Eles não fecham mais. E vale... Até acabar o estoque. Pode vir aumento de 200%, não importa. Ele vai vender. Vai vir e corre aqui. Isso aí.